Portal Olhar Dinâmico, hoje nós vamos fazer uma entrevista com o jornalista e ator Jefferson King, ele que já fez várias participações também na televisão, na novela A Regra do Jogo, da TV Globo. Ele desenvolve o programa de entrevistas. Ele também é jornalista responsável pelo jornal K-News, né? E tem uma grande participação também no Carnaval, né? No Carnaval ele é padrinho da ala das passistas da Leandro de Itaquera de São Paulo, uso da Acadêmicos do Sossego no Rio de Janeiro e muso e diretor de marketing da Rosa de Ouro da Serra em Vitória. É isso? Ele também é presidente da Visita Fofoqueira, é um grupo carnavalesco, é isso? É uma escola de samba, é um bloco de carnaval que começou, que eu fundei junto com o pessoal, com os amigos, né? Que gostam de carnaval e esse ano está virando escola de samba para concorrer e virar uma grande escola aí, se Deus quiser. Ele também vai receber um prêmio internacional na Argentina. O prêmio é chamado Nevado Solidário de Ouro, é isso mesmo? É, é um trabalho artístico, pelo trabalho jornalístico, né? Pelo trabalho social também, de dar voz às minorias, né? Isso é importante. Jefferson, conta um pouquinho pra gente o que é o jornal K-News, de onde surgiu a ideia de criar esse projeto do jornal. Então, tudo começou do ator, né? Porque eu era, estava fazendo novela e tal, e um amigo meu me chamou para entrar para os G News com a parte de esporte. E aí, com esse trabalho de jornalismo esportivo ali, um programa mais descontraído, ah, faz um teste com o microfone para ver se você se dá bem. Eu fiz um programa piloto, eles amaram. E aí, o K-News veio depois de muitos anos de repórter, né? E eu criei o portal, agora vai ser jornal impresso também. E eu criei para as pessoas, para dar voz a todo mundo que tem oportunidade, não tem oportunidade de estar na mídia, e dar esse caminho aí para as pessoas. E venho fazendo isso sempre. Conta pra gente qual é o desafio, como foi esse desafio de criar um personagem vilão. Então, eu, quando me falaram do personagem, ele já estava na trama e depois ele foi crescendo. Então, eu conversei com o diretor e falei assim, ah, ele pode ser meio aqueles bandido que gosta de joias, de anéis, de ouro, essa coisa assim. Então, eu comecei a levar. Levava um relógio dourado, um anel, um cordãozão. Falei, não, esse bandido ele não é. E aí, eu comecei a dar forma para esse vilão. Eu amo, eu adoro fazer vilão. Porque o vilão, o público gosta mais do vilão do que do mocinho, geralmente. O público que está em casa, ele gosta de vilão, ele não gosta do mocinho. É uma visibilidade boa e dá uma vontade do ator fazer também. Você traz projetos para poder desenvolver o carnaval, é isso? Olha, o carnaval é muito presente na minha vida desde aqui de São Paulo. Por quê? Porque eu já fui mestre de sala amerim na Mocidade Alegre. Eu sempre estava na Mocidade Alegre. Meu pai era diretor da Mocidade Alegre de Ala. E eu acabei entrando nesse caminho aí, o rio. No rio é que eu comecei a entrar mesmo para o carnaval. E aí eu, no Salgueiro, que sou salgueirense roxo, fui destilar a ala coreografada do Carlinhos do Salgueiro, que é uma grande figura do carnaval lá. E aí eu fui participando e me entrosando dentro do carnaval. E hoje eu sou muso, rei de bateria lá no rio, rei... O carnaval é aquela coisa no sangue. Ou você gosta ou você odeia. E eu amo carnaval, então acabo enfiando tudo. E para piorar, ainda montei o bloco há uns 5 anos lá, que virou escola, e ainda administro tudo na escola. Então, tudo que você vê numa escola grande, eu tenho no bloco, lá na escola, na Visita Fofoqueira, que eu também administro. E daí foi teatro, televisão, aí depois já participação na Turma do Gueto, na Record. E aí eu comecei com televisão, e aí minha agente falou assim, isso com 16 anos, de 15 para 16. Falou assim, Jefferson, melhor você fazer teatro. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi para o Rio de Janeiro, tentar e tudo mais. Esquei bastante tempo tentando, até consegui fazer uma novela de fato, por um bom tempo, que foi a regra. Aí fiz circo, estudei circo, balabares, perna de pau, tudo isso eu aprendi. E aí foi criando a minha formação artística, para me dar base para outros trabalhos. Traz visibilidade, traz alguns outros trabalhos. Carnaval tem isso, para o ator, para o artista. Como é que você vê o futuro do jornalismo? Eu acho que o jornalismo tem um futuro promissor. Porém, ele tem que... Eu não digo todos, mas alguns têm que olhar o cunho social que o jornalismo também pode trazer. Tem redes que fazem alguns trabalhos sociais que é importante para a comunidade, como o SPTV, o RJTV, que tem o protesto ali de alguma coisa ou de alguma coisa do bairro. Mas ainda falta um pouquinho mais, mas está num caminho muito bom. Deixa eu te contar para quem quiser conhecer o jornal, né? E quem quiser acompanhar também o seu trabalho aí no Carnaval. Ó, o jornal é www.knews.com Facebook, YouTube, Instagram. É só jogar Jefferson King, que já acha eu. Rapidinho. Também tem vários projetos aí pela frente, não é mesmo? Sim, eu tenho um projeto como ator que chama Morri, meu marido é um travesti musical. E eu faço um homem que é casado com uma mulher, só que ele não é gay. Ele só gosta de fazer shows de drag queen. À noite, tipo no final de semana, ele fala para a mulher que ele vai dar palestra de esporte, de musculação, suplementos e tudo mais. Só que ele vai fazer show. Ele vai fazer show, é uma comédia. Ele vai fazer show e aí a mulher descobre, dá mal barraco, mas... Ah, não posso contar o final, gente. Já ia contar o final. Aí você vai assistir lá no teatro aqui em São Paulo. Ainda a gente está só definindo o teatro, mas aí tu vai assistir. E vai ser em breve. Vai ser breve, se Deus quiser, que está demorando um pouquinho para sair, mas vai sair a peça. Chama Morri, meu marido é um travesti, hein, gente? Assiste que eu sou o protagonista lá e vai ser bem legal. E nós temos um amigo em comum, que é o cantor e compositor, o Saider, que também vai receber uma homenagem lá na Argentina. E que está aqui. Queria que ele viesse aqui participar. Tudo bem, Saider? Melhor agora que com vocês, né, Erika, Jefferson, Sérgio. Estamos aqui. Naider, conta pra gente um pouquinho como você conheceu o trabalho de Jefferson, como surgiu essa parceria entre vocês. Então, na realidade, assim, eu estava procurando uma pessoa para fazer a direção musical de um clipe e eu conheci um amigo numa rede de TV lá no Rio de Janeiro, que na qual realmente me fez com que eu chegasse até o Jefferson. E eu falando pra ele dos projetos, mas só que eu não imaginava que o Jefferson era um grandioso realmente artista. Nosso primeiro encontro foi lá no Rio de Janeiro. Foi no evento da Frente Artística Negra, né? Isso, exatamente. Na Lapa e a partir de então nós fechamos parceria. E um sempre divulgando o trabalho realmente do outro. E com esses trabalhos, tendo esse pensamento de sempre um negro ajudando o outro negro, e vi que realmente ele era uma pessoa que lutava pela nossa comunidade, saiu daqui da periferia. Então valeria realmente a pena fazer com que ele tivesse um trajeto no meu mesmo caminho, né? Até chegar no alto da montanha. Ele tá me ajudando nisso. Já tinha feito alguns trabalhos internacionais, mas aí agora tá tendo um reconhecimento maior lá. É muito gratificante. Então, pra mim, inspirar outros negros de periferia que não têm condições e que mostrar pra ele que é possível conquistar o sonho, isso pra mim é a gratificação total. Não tem dinheiro que pague. Pra esse ano, eu acho que eu já fui indicado a mais quatro prêmios aí, né? Mas os dois oficiais agora. Agora, dia 11 de julho, em Montevideo, no Uruguai, que é um prêmio pela minha trajetória musical latina. E no dia 10, né Jefferson? 9 ou 10? Eu acho que é 9, né? 9 em San Rafael, na Argentina, que é um prêmio de ouro, né? E ali também vou receber a nomeação de embaixador ibero-americano, né? De cultura para a América Latina. Então, com tudo isso, no dia 15 de novembro, nós vamos estar realmente fazendo uma grande festa aqui no Célia Sanã, com a cobertura do Portal Olhar Dinâmico, né? E teremos a presença aí de vários artistas, até mesmo também do meu amigo, da Gama, que não sabia, mas já está sabendo, né? Convite já ao vivo. e nós pretendemos fazer uma grande festa, né? Até mesmo aí para que nós possamos mostrar para a nossa comunidade que é possível sonhar. Pode seguir lá no Instagram, arroba Cider SDR, Facebook Cider SDR ou Cider SDR Internacional. E estamos aí, porque der e vier. Jefferson, eu não podia deixar de pedir para você fazer uma demonstração aqui para a gente.